Pai, já não me lembro, sinceramente, o que é que a gente disse no final do gavote? Hã? Estou para alcançar acima do gavote. Pai, tu que se acusão. Alguém aqui vem cagar? Ganda trabalheira. Vem cagar aqui, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui no momento em que a polícia anda atrás de nós. Passa a parar para te esperar contra nós. E aí 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 E aí